Progresso construção uma bagbid-like unidade de Hátil Núrraxinen e a região de Hátil Núrraxin, e a região de Hátil Núrraxin, a maioria atingida por cento de Hátil Núrraxin. Bairro-te-tel e a bairro-palaba, Hátil Núrraxin, sexta-feira, Diretor do Programa de Desenvolvimento, SUCUP-NDS, Sebastião Tanez, informa, construção de Hátil Núrraxin, a bela remata e o tempo de Bejanesa, impacta a situação do clima. E explica o que a unidade de Hátil Núrraxin remata 100%, enquanto o resto se reprocessa construção. Não se remata e fula maior, Tínané. Construção, como é o período de 2021, de Hátil Núrraxin, progresso atual atingiu 70,30%, por cento de Hátil Núrraxin, de Hátil Núrraxin, por cento de Hátil Núrraxin, a doce número 36 unitária, por cento de Hátil Núrraxin. Hátil Núrraxin, 36 unitária, entregar uma unitária, como pouquinho, com 2 minutos. São 11 minutos 6 minutos Nós, no tempo que dá para ir откры 1981 existe 20 minutos que nós costumamos pra continuar aqui E a gente vai se projetar a Europa. E a UQAM vai ser o que a gente vai fazer. E a UQAM vai ser o número 21 milionário. Mais tarde, a gente vai ser o número de setembro. Total Orçamento de Governe Central aloca a construção UQAM e a oiQuan para o dólar americano rio a torre Ressin. Paulino Marques, RTT-Li.